Eu comecei com oito anos, um amigo me chamou para fazer um teste com um treinador chamado Monda Bahia, está vivo até hoje, foi o revelador de Bebeto Gama, aqui em Salvador, e ele tinha uma escolinha ali no antigo avião do DIC, a galera aí da minha idade lembra bem, e eu treinava ali naquela grama, onde tinha umas pedras, e fazia os coletivos no estacionamento da Fonte Nova. A minha história no futebol começou dessa forma, oito para dez anos, dava minhas voltas no DIC, e ali começou o meu profissionalismo nessa idade, e a vislumbrar algo de melhor assim, de jogar futebol, primeiramente com aquela idade não era ganhar dinheiro, não era nada disso, era alegria de estar jogando futebol e me divertindo com aquilo. E com o passar dos anos, disputando muito a Copa do Dente de Leite pelo time dele, na escolinha, e quando eu completei uns 13 para 14 anos, não, vamos lá, quando eu tinha 12 anos, ele me levou para o Rio para fazer teste no Flamengo, esse meu professor, Monda Bahia, e chegando lá, ele pagou as passagens, tudo, não sei como, e me levou, e ainda não acreditava tanto, né, e quando chegando lá, ele realmente tinha o acesso ao clube da Gávea, e conversava lá com os jogadores famosos da época, e me colocou para fazer os treinamentos com a categoria, era infantil na época, né, e eu lembro bem que fui no ônibus para Jacaré-Paguá, e junto com os atletas, desses atletas tinha Sávio, que era da minha idade, e eu lembro bem dele, assim, nos treinamentos, no ônibus, eu acabei passando no teste, mas não tinha como morar, não alojavam, né, e aí eu retornei para Salvador, continuei na escolinha, fiz alguns testes novamente em alguns clubes do Rio, do Brasil, e aí quando eu completei 14 anos, eu fui para uma outra escolinha que disputava Campeonato Baiano, porque essa escolinha do Monda não disputava, né, aí eu já estava vislumbrando algo na carreira de profissionalismo e tal, e eu fui para essa escolinha, né, o treinador não gostou muito, mas eu queria algo maior, né, para disputar para Bahia e Vitória, né, que eram os dois maiores, tá bem visto, né, e aí o que aconteceu, eu fiquei nessa escolinha, disputei um Campeonato Baiano, e vim disputar um amistoso aqui contra o Vitória, no nosso querido Perónio, né, e aí eu devo ter jogado bem, e o professor Paulo Edson, né, que me aprovou, e pediu para eu retornar no dia seguinte, e logo quando eu cheguei, ele já me colocou na mesma semana, um time titular, foi aí que eu encontrei meus grandes amigos e grandes jogadores aí, Rampeta, Alex Alves, e nos tornamos realmente amigos e irmãos, e essa geração toda, que estava nessa época, Dida, Rodrigo, e realmente foi aí que começou a história. Uma loucura, porque quando você inicia, né, você pensa em chegar no mais alto, né, mas você não espera que vai chegar tão rápido assim, porque realmente foi tudo muito rápido a partir do momento que eu assinei no Vitória. Um ano, dois anos depois, eu já estava sendo convocado, né, e assim, foi uma alegria imensa. Eu cheguei na minha comunidade, do Candial, de Brotas, e tinha um senhor, que eu não lembro o nome dele agora, Seudório, ele sempre quando eu passava, ele me dava alguma notícia de futebol e tal, né, aí quando eu passei por ele, ele disse, rapaz, você foi convocado para a seleção. Aí eu não levei fé, eu disse, que nada, Seudório. Aí fui para casa, aí fui tomando banho, chegou um monte de gente da família, gritando, foi uma emoção muito grande. E aí foi que eu caí na real mesmo que tinha sido convocado, foi muito bacana. Foi um momento mágico, que assim, não tem como esquecer. É um orgulho muito grande, de você saber que você representou seu país no que você mais gosta de fazer. Foi incrível. Eu costumo dizer que, desde quando eu jogava, que todo momento que eu entrava em campo, eu estava no céu. E hoje, como treinador também, porque eu gosto muito desse ambiente, apesar de ser bem complexo, bem complicado, né, mas o prazer de estar no campo, de fazer gol, é incrível, cara, é incrível. Não tem como descrever você passar uma semana trabalhando, né, para ter um objetivo, e chegar em campo você conseguir jogar bem, fazer gols, ter sucesso, né, no seu trabalho. Se não tem um momento específico, mas assim, pelo Vitória, sem dúvidas, foi o jogo no Maracanã contra o Flamengo, onde a gente classificou para a final do Brasileiro. Porque ali, realmente, foi um sonho inesperado para muitos, né, mas foi ali que decretou o divisor de águas do Vitória, com a divisão de base, e foi um divisor de águas também da minha carreira. Quando eu jogava no Cruzeiro, eu tive uma lesão de pubis, e no momento que eu estava fazendo o meu melhor contrato na carreira, indo para o Japão, acabei indo, né, eu fui contratado, mas chegando lá, depois de cinco, seis meses, eu tive, a lesão agravou, e eles queriam me comprar por uma boa grana na época, né, e eu gostei muito do país, do Japão, lugar fantástico, pessoal muito correto, e não deu, fiquei treinando muito, fazendo fisioterapia, mas tive que retornar, e aí eu retornei para o Cruzeiro, o Cruzeiro meio que não acreditou no que eu estava falando, né, e eu vim para o Vitória novamente, foi a minha segunda passagem, emprestado pelo Cruzeiro, tratei aqui, joguei aqui o Campeonato Brasileiro, e retornei para o Cruzeiro novamente, depois de ter recuperado da lesão. A segunda lesão, eu estava jogando Fortaleza, e me machuquei contra um jogo contra o Bahia, e fiquei um ano parado também, com lesão de cartilagem, esses foram os momentos mais tristes da minha carreira, porque você fica impossibilitado de fazer o que você gosta, e de poder trabalhar, né, na primeira lesão eu tinha contrato, na segunda eu não tinha, e aí as coisas começam a complicar, mas também você começa a pensar no futuro, né, no pós-carreira, quando acontecem esses tipos de situações, eu já tinha mais de 30 anos, e quase, só não larguei o futebol ali, porque eu coloquei para mim, assim, tive uma história tão bonita, não quero terminar assim, né, com lesão, vou terminar jogando, e ainda consegui jogar mais três clubes. Se chega nessa idade, você já acha que sabe das coisas, que sabe tudo, né, saindo da adolescência, e é aí que realmente precisa de pessoas para estar orientando, né, e nada melhor do que quem passou por tudo isso, né, e ainda mais aqui no clube, né, que tem essa situação de captar jogadores da base, e a gente oportuniza eles, né, e fala bastante, conversa, treina, de que o futuro está bem próximo, né, só depende deles. Hoje, não é que está mais fácil, a pressão continua a mesma, mas os jogadores mais novos hoje têm contrato profissional, né, muito diferente da nossa época, que tinha medo de dar 20 anos e ser dispensado, e não ter para onde ir. Hoje, jogadores com 15, 16 anos já têm contrato profissional. E, às vezes, ele não é profissional ainda, né, eles não se ligam que eles já são profissionais, que já têm uma vida para seguir. E é muito importante estar tendo essa orientação. Vitória hoje é sensacional, não deve nada a ninguém aí do futebol brasileiro, e só tem a crescer, né, ainda tem margem para crescimento, e a gente fica muito feliz que contribuiu com isso, né, não só eu, como os atletas. Hoje, o nosso comandante do principal é Rodrigo, meu grande amigo e irmão, que também contribuiu para tudo isso, e é uma alegria enorme. Ele está no profissional hoje, e eu no sub-20, dando sequência a esse trabalho do Vitória. Responsabilidade, né, de caráter, né, compromisso com a vida, com o corpo, com o futuro trabalho que eles vão ter, com o estudo. É bom exemplo, né. Eu acho que esse é o meu maior legado que eu tenho, dar bom exemplo, ser uma pessoa do bem dentro do futebol. Esse também foi um dos meus objetivos, de permanecer no futebol. Você colocar uma sementinha do bem em todo esse contexto, que a gente sabe que não é fácil. eu tenho aí dez anos de que parei de jogar, buscando esse momento que eu estou agora, de poder estar voltando ao clube, numa categoria que eu muito queria estar. e trabalhei bastante fora, fora e em outros clubes, para chegar estudando, viajando, inclusive aqui também, fazendo estágios. E estou aqui feliz da vida, para dar sequência a esse trabalho. E só peço a Deus, saúde e paciência para seguir, porque a alegria de estar aqui, de estar fazendo o que eu gosto, é muito grande. Rapaz, o gol mais importante para mim, foi contra o Santos, nas semifinais do Brasileiro de 93. Eu fiz dois gols na Fonte Nova, ali foi que marcou, assim, para o Brasil, né, e para o mundo, que eu estava no lugar certo, e no caminho certo. A partir dali, eu tenho certeza que veio a minha convocação, foi uma grande partida que eu fiz, e dois gols no jogo, um jogo difícil, foram os gols mais importantes. Apesar dos torcedores, né, não terem aquele vice-campeonato como um título, para nós jogadores, para a gente que começou aqui, ali foi mais do que um título, né, porque além de dar notoriedade para o clube, deu para a gente também. Mas o título mais importante para mim foi o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, em 94. Foi um título muito importante também no início da minha carreira, e também colocou meu nome no cenário mundial. Eu lembro, assim, uma história engraçada aqui do clube, iniciando, é que nós não tínhamos nenhuma condição, assim, financeira para treinar de manhã e de tarde aqui no clube, e a gente lembra bem que quando o professor marcava dois períodos, eu dizia para ele, como que você vai marcar dois períodos se a gente não tem condição nem de comer nos intervalos de almoço, né. E aí, o que é que a gente fazia? A gente fazia um ratatá, da época que ninguém tinha dinheiro, não sei de onde é que surgia, um real daqui, outro real dali, e tinha um barzinho aqui na frente que íamos, aí a gente comprava refrigerante, um pão, pães e mortadela. E aquilo era o nosso almoço aqui no Perônio. E esse é um momento, assim, que a gente não esquece, e no momento era engraçado, entre aspas, mas foi um momento, assim, bem descontraído da gente, que nós tínhamos, mas um momento difícil também, né. Cara, ganhar o Campeonato Brasileiro é mais que um sonho, né. Eu queria muito ter ganho o título aqui pelo Vitória. Uma das minhas pretensões também é ser campeão brasileiro aqui, né. Você tem que pensar grande pensar que as coisas podem acontecer. Eu lembro que foi muito gostoso, assim, você levantar uma taça de campeão brasileiro. Dá uma sensação de dever cumprido, né. De que você seguiu a carreira certa. O Japão é um momento bacana, engraçado, porque quando eu tive a saudade de ir para o Japão, eu gostei, porque eu queria conhecer outros países e uma cultura diferente, né. E quando o avião pousou no Japão, eu me lembrei eu lá no Candial, né. Sonhando em ser jogador de futebol, sonhando em viajar de avião, e você imagina eu no outro lado do mundo, né. E foi uma experiência realmente muito incrível, porque você vivenciar um país que ele olha o ser humano, né. Acima de tudo você sabe que você vai trabalhar, você vai você vai ter suas estruturas, você vai ter um cuidado com sua família, você vai entrar em campo tranquilo e que no final do mês você vai ser remunerado daquilo que você combinou. e foi isso. Acho que eu recomendo pra qualquer pessoa que tiver oportunidade de ir nesse país vai voltar diferente. Essa de usar máscara de hoje, né. Olha que coisa. Quando eu cheguei do Japão eu vim com essas manias de lá. De entrar em casa sem chinelo, sem tênis, sem sapatos. De querer usar máscara em lugares mais povoados aí me chamavam de maluco na época, né. Me zoavam, né. E olha o que aconteceu. Acredite no seu sonho, né. Corra atrás dele porque você tem que correr atrás dele. Você tem que treinar muito. Você tem que focar muito porque quando você faz o que ama você não pensa primeiro no dinheiro, né. Isso vai ser uma consequência. Quando eu pegava meus ônibus ali no Bonocor eu morava na fonte do governo ali no Candial ia andando uns 2, 3 quilômetros pra pegar um ônibus eu só pensava na alegria de jogar nos campos aí de Salvador todo, Boca do Rio Barris já joguei nesses campos tudo aí de Salvador eu não pensava em dinheiro eu pensava em ser jogador de futebol e a partir do momento que eu cheguei aqui foi que eu vi que eu poderia ser remunerado e ganhar mais do que meus pais na época, né mas não imaginava que tudo isso ia acontecer comigo e digo sim que tudo é possível pra quem acredita tem fé em Deus e trabalha incrível assim é você assim é difícil você você passar pra uma pessoa que não vivenciou né porque realmente eu vim do nada assim você eu sempre estudei gostei de estudar mas chegou um momento que eu tinha que decidir você vai estudar ou você vai jogar e eu fui muito confiante assim de que o futebol poderia me dar alguma coisa e assim eu tenho muito orgulho né de até hoje eu poder dar uma vida mais confortável pros meus filhos né pra minha família pra minha mãe enfim as pessoas que passaram esse período comigo amigos parentes e poder hoje estar vivendo uma vida não falo confortável mas uma vida tranquila decorrente do que eu fiz no futebol isso pra mim dá muito orgulho cara nada você fala